Olá meu povo, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem graças a Deus, minha gente do céu ontem começou a chover, viu? Deu uma chuvinha pra flor das árvores, viu o que o povo chama, até o cachorro tá alegre. A gente vai vir mais chuva neste instante, viu? Olha que tempo bonito, tá muito lindo. Ali é a casa da minha filha que eu sempre mostro, os coqueiros, tudo cheio de coco. Tá tudo muito lindo aqui. E essa casa aqui é da irmã de meu genro, né? E eu gosto muito de ver a, sabe, o desempenho. Acho que se muito for, tiver uns nove meses que eles chegaram aqui, nessa casa, né? E a pessoa quando é trabalhador, que quer mesmo as coisas, a gente consegue. Eu vou mostrar o que eles já fizeram em poucos tempos, meu gente. Aqui é um pé de colorau, né, que muitos conhecem por um bocado de nome. Aqui a gente conhece por colorau mesmo. Aqui no visível, como eu tô falando, eu gosto dessas histórias, eu gosto de mostrar essas coisas porque eu dou muito valor à pessoa que tem garra, sabe? E trabalha, que quer trabalhar mesmo. Esse pessoal chegou aqui, a irmã de meu genro, com o esposo. Chegaram um dia desse, pode dizer, né? Olha, gente, aqui é maracujá, maracujá da Serra, viu? Ó, tá cheio de maracujazinho. Olha só. E até isso tá ficando bem verdinho ali, mas... Ó, gente, ali já é meu quintal, esse pé de manguez de coco, né, e abacate. E aqui já é o quintal do vizinho. Já tô no quintal do vizinho. É, que nem eu ia falando, eu gosto muito de mostrar essas histórias. Porque, assim, o tempo é ruim, as coisas não é fáceis, não. O lugar é difícil, é, mas se a gente quiser, a gente faz mais difícil do que o que é. Então, quando a gente chega num lugar que vê que tem vontade, ele faz alguma coisa, gente. Vou mostrar aqui, olha só. É, eu acho que se muito tiver uns, uns nove meses, não sei. E eles já conseguiram dessa coisa. Mas, onde mais é o dia, ele já tá aqui, ó. Olha o tanto de bicho aqui. É, é, é pato, é ganso, é galinha, é tudo. E essa pessoa aqui, é essa, é essa pessoa que eu quero mostrar isso aqui. Antony. Bom dia, Antony. Bom dia, irmã Neto. Tudo bom? Bom dia, Antony. Fala aí com o pessoal. Bom dia, pessoal. Eu sou o Antony. Faz o quê? Novos meses que eu tô por aqui. É. Eu adaptei aqui, gostei de lugar. E comecei a mim criar as coisas até, sabe? É. Eu vou mostrar um pouco do que eu tenho e depois tem outra história pra contar, viu? Ah, pois nós estamos... Eu gosto muito de história, Antony. Gosto de contar história. É. Então, minha gente, tá aí, olha só. Deixa eu mostrar direitinho aqui, viu, Antony? Olha o tanto de galinha, é guiné, é pato, ganso, né, Tony? Tem um ganso e uma gança. É... E é muita coisa aqui, sabe? Em poucos tempos. Por que é de admirar? Porque tem gente que mora aqui, Antony, há não sei quanto tempo assim, não... É. Acha que é difícil, não consegue, sabe? É... Mas o custo é a gente querer, não é? É. Aqui, aí é o... Aqui é o espintinho, né? É. Tu vai... Ah, Ritão, não entendesse tanto. É. Deixa eu te falar. Me explica aí como é que tu faz. Por que tu bota aqui? É. Esses pintinhos aí, eu põe três, quatro galinhas que tiram, aí eu só boto em um, eu deixo só uma só criança, né? É, né? As outras já vai ficar só para pra pôr, né? É. Ah, gente, é um viveirinho, ó, que ele fez. Aqui tem as coisinhas ali da água, tá vendo? É um da ração, outro da água. E aqui é pinto de capoeira mesmo, né? É. E ele faz esse viveirinho aqui, sabe? Deu certo, é bom. E essa ali coberta é o quê, Antony? Aquilo ali coberta é uma fossa. Isso aqui... A fossa dos porcos, né? Eu faço a... Tem a fossa aqui. Tem a fossa aqui, né? É. Me diz como é o nome disso aqui. Que eu... Isso aqui, o pessoal lá na... Pro lado da lagoa, acho que eu sou do lá. Hum. É... O pessoal chama lá pocica, né? Não chama chiqueiro. É. Mas, assim, o chiqueiro é de madeira, né? Isso aqui é... Como é? Pocica mesmo. Pocica. Aham. Pois é, gente. Olha só. Deixa eu mostrar. É. Olha. Uma porta. Deixa eu mostrar aqui mesmo, Antony. Senão ela vai... Oh! Meu Deus, gente. Olha. Essa aqui... Essa aqui é a porta. Ela pariu a sujinha. Tá com... 10 dias que ela pariu, velho. Aham. Ela tá no meio. Esse bacurinho é lindo, minha gente. Olha. Que coisa mais linda. Olha. Vermeinho. Bem... É. Bem listradinho, né, Antony? Uma parte vermelha, uma parte branca. É. Pintadinho preto. É, né? Nossa. Oh! Eu... Eu gosto dessas coisas caçulinhas, viu? É. Nesse dia. Pois é. E aí você cuida, né, Antony? Lá... Aqui, gente. Tem que lavar esse campo. Todo dia. Lavar duas vezes ao dia aqui. É duas vezes, né? Sempre tá no limpo. Entendeu? Pois é. E não na lama. Porque a lama, ele torce de... A gente chega no cedo, não cresce. É. E... E aqui é bom, sabe por quê? Porque não fede. O pessoal tem um preconceito com... Chiqueiro de porco, né? Porque fede. Mas isso aqui não fede. E a fossa dele lavou aqui... Pois é. João, bota lá. Pois é. Não incomoda ninguém, né? Não incomoda mesmo, não. Porque lá de casa ninguém sente nada. É. Pois é. Deixa eu mostrar aqui os outros. Aqui pariu o outro. Mas ela matou um. Ela matou. Foi, Tonho. Foi. Ó, gente. Aqui já é outro. É. Viu? É. 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 É os bichos famosos, viu, Tonho? É um bacurinho muito bonito. Aí na limpeza ele aumenta mais rápido. É, sim. Acabei de dar vacina a ele. Ah, tem que vacinar mesmo, né, Tonho? Tem que ser assim mesmo. Ferramicina deu um ferrodeco essa semana também. É, ferrodeco é vitamina, né? É, ferrodeco é até pra ele ter cessado. Ah, tá certo. Esses daí são as matrizes, né, que tá com barranco é pra cruzar ela. Ah, é mesmo, é que tem um barranco, né? Ah, tá certo. Fazer só o replotor, né? Aham. Olha, rapaz. Que coisa. Esse é o replotor. E é bonito, viu? Ele vai tirar uns bacurinhos, vai tirar uns filhotos muito bonitos também. Você vai gastar essa bacurinha aqui, ela... Essa aqui foi um presente que eu ganhei. Ela tinha que estar arrancar morrendo, mas viu como ela tá agora. Ih, foi, Tonho, olha. E tá gorda, viu? Quando eu ganhei ela, ela só dava ajoelhada. Ih, era? É, aguentada ali. Olha, rapaz. Tá vendo? Gente do céu. É muito bom, sabe? A gente... É... É... O lugar é difícil? É difícil, sim. Mas você faz mais difícil do que o que é. Se você tiver vontade, Tonho, pois vai mesmo. Você chegou a pouco dia... Pouco dia, pode dizer, né? Não tem nem ano que você tá aqui. E já... Já conseguiu desse tanto de coisa. Imagina daqui a uns cinco anos, o que é que você não já tem conseguido, né? Gente, ali tem um galizé que tá brigando. Eles brigam, Tonho. Olha, é dois galizés, né? É. Então eles viessem... Que coisa mais linda, meu Deus. Eles já estão com o papo cheio, por isso que eles não vêm, Tonho. É. Para os homens... Ou... Não forçar a tela, eu vou mostrar de pertinho. É. Eu acho interessante, viu? É. Dizem que é ruim, por quê? Tonho, deixa lá, mãe. Não, mas eles não deixaram eu ir, não. Deixa. É... Não, deixa... Deixa eu dar um... Deixa eu puxar aqui um pouquinho pra ver. Eles estão lá embaixo, eles estavam presos. Olha, gente, o tamanho. É bem miudinho, velho. Aqui só é grande, ó. É. Eles vão brigar. Só tem rabo, né? É. Não, mas não tem carro, não. Mas é interessante, hein? É, eu sei. Gente, aí é muito bom. Eu acho muito demais. Tem duas matrizes ali, que a gente já pegou barriga. Ah, gente, tem mais porco lá? Nós tem. Oh, menino do céu. E é um bicho bom de criar, né, Tonho, porco. Porque assim, você não precisa aquele negócio de tá, bota pra lá, bota pra cá, né? É que nem muitos bichos que a gente... Eu cheguei aqui há poucos dias só de mirador daqui mesmo. Não, eu mesmo, eu admiro muito mesmo. Eu gosto de ver... É, sim. É porque assim, eu gosto de ver a pessoa que tem vontade, sabe? Que tem garra, que não tem preguiça. Porque, gente, olha ali minha casa, ó. Minha casa é essa ali, daquela caixa ali. E toda hora, é feriado, é domingo, é de noite, é toda hora, antes do dia de amanhecer, você já vê esse homem já ajeitando alguma coisa. E sabe que tudo foi, já foi ele que fez, sabe? É cerca, é... Aqui é uma tela, sabe? Uma tela muito grande que fecha esse quintal aqui das galinhas. E é isso aí. Acaba quando tem vontade, Deus ajuda mesmo. Quando acaba... Ui, andei caindo. Ai, mesmo. Aqui é a sua matriz, que ela já ficou no fio, a gente botou lá com porco. Já estão amojadas, então, né? É. Essa aqui. Olha, rapaz. Então, depois tu já tem muito porco, viu? É. E quando aqueles bacos... Esses aqui, para aí. Aqueles bacos já estão grandes. Menino, quando começar... Já vão começar a vender já. Pois é. Essa aqui já é do vizinho, né? Essa já é do vizinho. Olha, mas eu gosto de mostrar, porque é coisa mais linda. É. São tudo feitos dessa bacoszinha? É tudo. Ah. Tudo feitos. Pois é, rapaz. É muito interessante. Pois é. Ali, que nem tu sabe, então, ali eu só crio aqueles dois lá em cima, porque não é porcilca. Porcilca, aí tem que ter... Mas tem... Olha, é mesmo aqui, gente. Tô organizando, olha. Olha que coisa interessante. É um, um, um. Puxando, conversa com o outro, viu? Caçando, conversa com o outro, para poder brigarem. Olha que coisa interessante, gente. Porque, olha o tamanho deles. Deixa eu mostrar o tamanho do galo, então. Vamos ver a diferença. O tamanho do galo, olha. Ele não deixa. É um galão. Olha, o tamanzão daquele. Né? O galo grande do terreiro. Olha. O tamanzão dele. Deixa eu botar aqui. O tamanho dessas coisinhas. Olha. É, bem pequenininho. Pois é, minha gente. Ali já tem outro grano. Pois é, então, Tonho. Aqui é outro galo em Zé, né? É, ele já é um mais velho, né? Ah. Ele é até um pouco maior do que aquele. É. Esse aqui é mais maior. Aí, tu disse que tem uma história para contar. Vamos contar essa história, então. Viu? É, é verdade, né? É. Passar para cá. Gente, ele já tem aqui um reboco de colocar na moto e carregar os bichos, né? É, você pode adquirir uma moto para trabalhar com o reboco. É. Eu trabalho de pedreiro? É mesmo. Aparece um bico aqui, eu vou lá. É mesmo. Ele é predeiro, gente. Predeiro e trabalhador daqueles trabalhadores mesmo que não precisa... Pode botar ele para trabalhar e pode ficar despreocupado. Ele trabalha porque acha bom mesmo, né? Porque esteja na presença do dono, ele é um e quando o dono sai, ele é outro, não. Ele já trabalhou para mim e é desse jeito. E não para, não. Aqui na região, ele é muito procurado mesmo. O pessoal é chamando ele para todo lado. Gente que é trabalhador, Tonho, não falta serviço, não. Viu? Pode ter certeza. É, tá certo. Pois é, olha, eu queria contar uma história sobre a minha mãe. Hum? Que ela largou assim. Ela largou do meu pai, ela tinha uns três anos de idade. Hum? E até essa data eu nunca vi mais ela, sabe? E tem um sonho, vontade. Daqui para mim morrer, eu vi ela ainda. E é, Tonho? Eu, só ficou eu e meu irmão na cidade chamada Novo Lino. Aonde? Em Alagoas. Em Alagoas. Pronto, ela morava com o meu pai lá, chamava Zezinho, José Cordeiro. Hum? E o nome dela é Maria José da Conceição Cordeiro. Eu tenho só uma foto 3 para o 4 dela. Hum? Está a tela guardada, eu nem peguei. Eu sei. Mas assim, se alguém conhecer essa mulher, que ela foi para o lado de São Miguel. Hum? É, Barra de São Miguel, é chamar Barra de São Miguel, é lá de lá, de Alagoas mesmo. Sei. Mas se alguém ver esse vídeo, que conhece a minha mãe, que fala assim, que eu estou a compra dela. É, entre em contato aqui, né? É, porque a pessoa que ia assistir esse vídeo, tem como entrar em contato comigo, sabe? Sim, está em contato, sinto você. É. Eu, nesses tempos, agora eu estou aqui no município de Araripina, Pernambuco. Hum? Eu estou há 9 meses aqui, entendeu? É, eu sei. Estou casado, tenho uma família aqui. E eu queria muito conhecer minha mãe de volta, voltar, levar, assim, conhecer ela de volta, ter ela comigo, né? É, eu sei. Eu sei como é, Tom. Espero que alguém veja ela aí, assim, alguém me veja e passe para ela, para poder, assim, encontrar ela de novo, porque é o primeiro ano que eu tenho. Pois, Tom, repito de novo, o nome dela, o lugar... É, o nome da cidade é Novolino, Novolino Alagoas. É, Alagoas. E nós, que nós nasci, que viemos lá, e ela largou os meus pais. Hum? Eu tinha 3 anos de idade, meu irmão tinha 5. Sei. Aí, ela foi embora para o lado de São Miguel, São Miguel dos Campos. Ah. E de lá nós não vimos mais. Pois é. Eu já estou com 39 anos hoje e tenho um sonho muito grande de ver minha mãe. Entendeu? Pois é. E se alguém viu para a dedo dela, assim, se ela quiser me encontrar também, que procure. Pois é. Alô, Dona Maria José da Conceição Cordeiro. Se a senhora estiver ouvindo, alguém que conheça Dona Maria José da Conceição Cordeiro, que morava na cidade de... Novolino. Novolino, em Alagoas. É, e que foi... Na época saiu para São Miguel, né, Tony? É, na época lá, que saiu para o outro do meu pai. Gente, se alguém souber, informa aí, né? Se alguém... Eu tenho até um amigo, Tony, lá em Alagoas, né? É... É... Do canal. Meu amigo Jadilson Pinheiro, aí do... Do canal Jadilson Pinheiro, ele é de Alagoas, viu? E quem sabe os... Ele tem... Já tem muitos inscritos. Quem sabe alguém... Também dos inscritos de Jadilson Pinheiro. Quem sabe, né? Se não... Não vê, eu vou... É, porque às vezes... Se ela estiver viva, não saiu para outro... É, eu acredito que ela... E foi embora para outros... Se não, tem duas irmãs, a gente que ela levou duas irmãs... Ah, e tem irmã também, Tony? Tem mais duas irmãs. E você não conhece também suas irmãs, não? Não, não. Ah... Eu conheço um pouco delas. E o nome delas? Eu chamava Neidinha e outra Zilda. Só era o nome que eu lembro delas. Era, era... Neidinha deve ser apelido, né? É, Neidinha e Zilda. E Zilda. É, era. Muito bem na gente. Entendeu aí? É a data de hoje. Pois é, Tony. Vamos esperar para ver, né? Porque, assim, por hora ainda tem poucos inscritos, né? Mas, é... Sempre a gente vai estar contando essa história, Tony, depois, para ver, viu? Quando tiver... Mais na frente a gente vai contar essa história de novo para ver se... Quem sabe também, né? A gente... Assim, porque não tem como você procurar pela internet, porque você não tem... É... Você só sabe do nome, né? E nomes você sabe que é muitos, né? Tinha que ter alguma coisa, documento dela e tudo que você já tinha achado, né? Mas é por isso que ele não achou, gente. É porque ele só sabe do nome, mas não tem... Não tem nenhum documento, não tem nada, né? Que... Para procurar direitinho, né? Pela internet. Então, é isso aí, minha gente. É... Aqui foi a história de Tony, as coisas de Tony. E... Olha a animação dos bichos. Quando chove, tudo fica animado, né, Tony? É, os garros guiné aí. Se tiver alguém aí que conheça essas pessoas, né? É... Dona Maria... Diz, Tony. Hã? Diz o nome. É... Dona Maria José da Conceição Cordeiro. É... Dona Maria José da Conceição Cordeiro. É... Né? Que tem duas filhas que acho que nessa altura já são tudo casadas também, né? Já são tudo casadas, já. É... E é isso aí. É... Vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá bom? Eu comecei fazendo ali em casa. Aí, resolvi vir contar... É... Mostrar as coisas de Tony. Então, resolveu contar a história. E assim vai. Então, é isso aí, minha gente. Se vocês gostaram aí, deixa um joinha. Gente, queria pedir a vocês que... É... Quando... É... Visualizar meu vídeo. Deixa o joinha, por favor. Tá bom? Eu sou uma pessoa que eu gosto de todos os vídeos. Eu gosto de paisagem. Eu gosto de história. Eu gosto de tudo. Tudo. E... Quando eu tenho um tempo mesmo que eu olho o vídeo da pessoa, eu vou até o final. Gosto de ver até o final, porque eu também sou muito curiosa. Então, é isso aí. Abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe sempre. E... Vamos que vamos! Tchau. Tchau. Obrigado.